Com a ideia de levar mensagens positivas para todos, o projeto A Carta Chegou nasceu com a intenção de transmitir o valor da escrita para um público acostumado com as redes sociais. A ideia é simples. Qualquer pessoa pode escrever cartas que serão depositadas em baús e retiradas por outras pessoas. O Movimento Vento Livre lidera o projeto, com o apoio da Biblioteca Pública do Estado. O Movimento Vento Livre nasceu para unir algumas instituições e nós fazemos trabalhos voluntários em escolas, ligados à arte e à literatura. A ação, lançada em outubro, já recebeu cerca de 300 cartas. Um dos baús está no prédio histórico da Secretaria da Cultura, no Centro Histórico de Porto Alegre. Outro está na Feira do Livro, no Espaço Cultural dos Correios. A proposta que eu creio que vai acontecer, que vai evoluir, com certeza o baú vai ser itinerante, como já está sendo o convite que recebemos aqui para a Feira do Livro, porque o projeto existe efetivo lá na biblioteca. Para quem quiser escrever uma carta e participar do projeto, o baú da Biblioteca do Estado estará à disposição por tempo indeterminado. O outro ficará na Feira do Livro até o dia 17 de novembro.